Tá vindo? Exatamente a mesma coisa, só que agora é somando. Então não precisa nem olhar pra cá, se não quiser, se quiser olhar pro chão, se quiser, tá? Porque isso geralmente é mais fácil pra vocês. Mesma coisa, cinco mão direita, cinco mão esquerda, começando com a mão direita. Pode ficar relaxado por enquanto, ainda tô usando aqui o sistema. Segura do jeito certo, agora é bem ali, né? É, não tava ali, a gente abre isso pra gente levanta. A partir do momento que tá acendo as três luzes aqui, vai tava só na sirene. Vai. A partir do momento que tá acendo as três luzes aqui, vai pra gente levanta. A partir do momento que tá acendo as três luzes aqui, vai pra gente levanta. A partir do momento que tá acendo as três luzes aqui, vai pra gente levantar. Obrigado.